Fake Banello que gritou Pare Chester, você está ferrado dessa vez Aprendi de Coringa e Pinto Você tem que me pegar primeiro Então ele jogou aquelas bolinhas dele e ela escorregou A maneira como você luta é simplesmente brilhante Não consigo respirar de tanto rir Ele continuou gagalhando e falando maravilhoso Aí ele falou, tudo bem, é hora de você voltar para o seu balcão agora E eu marco o fim de jogo, Mendes Então ele percebeu que fez e gritou Mendes, apavorado Oh não, oh não, Mendes Você está bem? Por que você está deitado no chão como uma banana podre? Me desculpe, você pode me ouvir? Então Mendes parece que foi possuída pela Trixie de Eu peguei você, Chester E agarra a perna dele E ele pega uma cruzinha e diz Vingir-se de morto é falta, falta Então eles apertaram as mãos e estabeleceram uma gesta Sem se fingir de morto E sem perseguição em terreno escorregadio Mas Chester não parece estar falando muita verdade não Colete olha para o Surge e fala É o Surge Ela diz Ei Surge, eu poderia provar os seus óculos? Ele olha meio suspeito para ela Surge fala Claro senhorita Eu lhe garanto que ele ficará tão legal quanto fica no Surge Surge dá o óculos para Colete E ela fica babando Colete coloca os óculos Enquanto o Surge fica se achando bonzão Colete sai voada com o óculos dele Ele diz Ei E começa a ir atrás dela Ela abre a porta e fecha E fica impressionada com os óculos Ela diz Isso foi incrível Ela coloca em um lugar especialmente separado Para o óculos de Surge E ela diz Ele é tão bonito De repente E a parede dela esprói Surge aparece no buraco e diz Você não deveria ter feito isso monstro Em outro dia Colete fala para Amy Você poderia me dar o seu autógrafo? Amy Sim, claro Enquanto Amy dá o autógrafo Ela se distrai E acende a tocha dela Embaixo do diário da Colete E o diário de Colete Vira um churrasquinho Em outro dia Spike estava carente E estava com a plaquinha Abraços grátis Colete que estava passando por ali Fala Ah, abraço grátis? Então ela vai lá E abraça o seu brawler preferido Então ela e Spike Fica feliz E ela ainda recebe Um autógrafo de Spike Finalmente Colete estava ali trabalhando E Edgar passou Como se não estivesse acontecendo nada De repente O seu cachecol agarra ela E vai puxando cada vez ela Para mais próxima E eles ficam um de frente para o outro Será que vai rolar um beijo? Bônus Sandy fala Tara Será que você pode me contar Uma história para dormir? Quando ela para de falar Ela olha para ele E ele dormiu mesmo Em outro lugar Nani fala Olá 8bits 8bits achando um bonzão Fala Oi Nani Nani fala Eu já estava esperando você Já há muito tempo De repente o olhar dela muda E o pipe da Nani Vai para cima do 8bits De repente então Adeus 8bits Enquanto isso A galera pede O coach tirar uma foto Mas o coach quer mesmo E ver a Shelly Então ele inverte a câmera E fica observando ela Mr.P chega no hotel E fala Bom dia Gailey e Lou Fala Bom dia No balcão deles Tem uma placa bem grande Dizendo Não me culpe Por trabalharmos Para o Mr.P Então ele leva um susto E fala Ele nos deu bom dia Então Lou Enlouquece E fica atacando sorvetes No Mr.P Imaginando que talvez Não seja ele Em outro lugar Sprout fala Nani é minha Surge Surge diz Ela me ama muito mais Enquanto os dois Ficam discutindo Lou Leva a Nani Para um passeio E Nani diz Oh Lou Estou tão feliz De estar com você Pessoal Se liga Deixa abrir Vou lançar um desafio Aqui para quem ainda Não é inscrito no canal Se o meu canal Chegar a 5 mil inscritos Até 31 de maio De 2021 Eu vou fazer uma live Sorteando 600 reais Dividido em 60 Gift Cart De 10 reais Então vai lá Se inscreve aí E compartilha Para batermos essa merda Lembre Jesus te ama Quando precisar Chame por ele Valeu E até a próxima Edgar está deitado E ele se lembra Que Colette diz Eu posso dormir Com você essa noite? Então ele começa a pensar Será que é um novo pijama Um novo shampoo? Então ela abre a porta E diz Eu tentarei algo especial Ele diz Ok Então ela pula da porta Em cima da cama Em cima dele E diz É o primo E ele diz Eu sabia Então vemos ela Sobre ele E ele cheio de dor De repente Colette vem correndo E ela diz Esperem por mim Brawler Deixem-me a sua assinatura Então vemos Colette Um outro Brawler Correndo E ele diz Ops É ela de novo Então vemos Um coach no chão Assinando E Colette diz pra ele Obrigado coach Você é o melhor Então a louca Do autógrafo Faz uma cara esquisita E diz Outros Brawlers Não fujam E ela continua Porque eu tenho certeza Que eu vou encontrar vocês E vou pegá-las Então eu terminarei Então eu terminarei De atualizar o meu diário Então vemos Edgar observando tudo E ele pensa Uma armadilha E alguém diz Espere Hoje é feriado Colette diz Edgar por favor Segure ela Ele diz Ela vai parar Quando ela estiver com fome Tome cuidado E alguém grita Não se aproxime De mim com essa cara Edgar olhando pra ela Ele diz Essa expressão Não é apenas Um sorriso de felicidade Enquanto Colette diz Com a sorrisada Corro Não fuja Você é o próximo E Edgar diz Sua risada É sempre contagiante Edgar continua E às vezes Não posso deixar De ser influenciado E pensar Edgar fica pensando Por um tempo E ele diz Tentar colecionar Vemos que Edgar Está ficando igual A Colette Ei Eu tenho uma ideia Vamos nos esconder Nesses arbustos E quando alguém Vier pegar o cubo Vamos vencê-lo Eu não acho Que eles vão cair Nesse velho truto Você verá Dois minutos depois Estou com muito sono Ah Uma caixa de cubo Sim Ele está muito forte É hora do show Tudo certo Sandy e eu Podemos vencê-lo juntos Oh Eu não posso acordar Ele Oh Ele parece Tão fofo Quando ele está Adormecido Ha ha Devo mostrar isso Para o meu Companheiro de time Por que você não dormiu Por que você não dormiu andando Como você normalmente faz Sandy E eles ficarem em segundo lugar Enfim Bibi Yes Ganhamos dez troféus Sandy Bom trabalho E aí Vamos jogar novamente Vamos jogar novamente Não posso Vamos esconder naquele mato Vamos esconder naquele mato Fim Ei Sandy Você pode fazer isso Hã O que Esse movimento Sim Veio a mosca voando E entrou no olho do Sandy Ai O que está errado Sandy Alguma coisa voando Entrou nos meus olhos Bibi olhando de bem longe O ciúme gritando por dentro Por que o Sandy está tão meigo com ela Imaginando ser a Jessie Algum tempo depois Oh Está muito frio Disse Bibi Enquanto isso Sandy pensava Eu estou com muito sono Bibi olhou E viu Sandy bocejando com muito sono Abriu um de seus olhos E ele já estava dormindo Bibi lembrando que sua mão está gelada Tirou rapidamente do rosto de Sandy Oh desculpe A minha mão está muito fria Disse ela Sandy pegou a mão dela cuidadosamente Sandy pegou as duas mãos de Bibi E colocou em seus rostos Sandy disse Se isso faz sua mão ficar Aquecida Completou ele Então está ótimo para mim E Bibi ficou mais apaixonada Ainda Sandy diz Espere Bibi Ele A A Ele diz A B C D F G H Bibi entende que ele quer brincar de abecedário E fala L J L N O P Q E os dois juntos R S T U V X Z Então Bibi chama Sandy para tirar uma selfie E quase rola um beijo Sandy tenta impressionar Bibi fazendo um balão Bibi sorri enquanto ele se esforça para encher o balão Bibi gostou tanto do balão que Sandy fez Que ele meio que se arrependeu de ter feito ele Enquanto isso no combate solitário Jack que está com menos 10 troféus e está no rank 10 diz Eles estão fazendo timinho para ganhar Isso não é justo Tom que está no rank 2 e com 8 troféus diz para ela Aprenda a ficar girando para vencer baby Ha 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 Colette Obrigado por segurar a escada para mim Mas pare de ficar olhando o meu traseiro Ela diz Desculpe Eu olhei inconscientemente Diz Às vezes eu penso Como o Edgar é delicioso E às vezes eu desejo experimentá-lo Ele cai da escada e diz Hã? Não diga essas coisas estranhas durante o trabalho Colette diz Eu só estava curioso Edgar diz Se eu cooperar como você faria isso? Eu estou apenas fazendo suposições Colette puxa ele para perto e diz Venha cá Chega aqui perto que eu vou te dizer Edgar diz Ela realmente está vindo As coisas que ela diz Às vezes me confundem E este desenvolvimento realmente está indo além da minha imaginação Edgar diz Como você deseja fazer isso? E Colette olha para ele vergonha De qualquer forma estou aproximando a minha cabeça De repente Colette morde a bochecha dele Como se fosse um cachorro E ele sente bastante dor Edgar começa a gritar e a chorar E ele diz Cachorro mal Mal Cachorro mal E Colette começa a escrever em seu diário E lambir os bens Então Colette atualizou seu diário online E Chester estava ali E nele está escrito Acabei de comer o Edgar E ele tem gosto de Edgar Chester fica perplexo E soando frio E Mandy diz para ele Pare de tremer Bu Entra na casa de Bibi sem bater e ele diz Bibi você viu meu Ele fica sem dar Bibi Saia daqui Bibi estava tendo um encontro Ou fingindo um encontro Para encontrar alguém com o Mr.Bad Eu não sei Deixem nos comentários Seja bem Deixem nos comentários Para ver o vídeo Doce 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 Doce